Sabíamos que seria difícil. A equipe do Vasco é uma grande equipe. Clássico você tem que vencer. E vencemos da forma que foi. Imprimimos um grande ritmo. O calor dificultou um pouco. Mas não baixamos a guarda e no momento certo fizemos o gol da vitória. O míster quando chegou falou que eu poderia jogar em várias posições. Hoje joguei mais avançado. Depois fui para a ponta, fui para o meio. Eu consigo fazer isso.